Olá, nesse vídeo eu vou passar alguns segredos para ler mais coisas fora do sexo comum e outras coisas dentro do sexo comum para ler mais, né? E eu também leio de uma maneira muito não comum, sei lá, o que pode chamar de comunidade booktuber, sei lá, esse booktok da vida aí que eu nem acompanho, mas desculpa aí se eu tô tirando sarro desse pessoal, mas eu leio por conta própria e eu faço uma coisa diferente, então eu não tenho TBR, ou seja, para ler livros eu não tenho essa coisa, eu não costumo deixar que eu já li um livro, teoricamente na prática eu já posso dizer que eu já li alguns livros, mas eu nunca paro de ler esses livros porque ao mesmo tempo que quando eu termino um livro eu recomeço a ler ele numa outra versão, num outro idioma, numa outra edição, certo? Ou eu começo a pesquisar coisas que são relacionadas a esse livro, outros materiais e fontes extras a respeito do livro para entender melhor, porque eu entendo que geralmente livros bons, clássicos, eles têm tanta informação que você não consegue tirar aquilo na primeira leitura, vamos assim dizer, é como se fosse uma peça de piano clássico, você não consegue aprender uma música apenas lendo uma vez a peça, toda vez que você lê você percebe uma coisa que você não percebia antes e você pode pensar, ora, é melhor eu ler outros livros do que ler repetidas vezes o mesmo livro, mas na verdade não tem essa, eu sempre tô lendo os mesmos livros repetidas vezes, mas eu tô sempre adicionando outros livros também, eu sempre vejo quais que são os livros mais influentes e de acordo com a influência do livro eu costumo ler, de acordo também com o meu gosto pessoal, vamos assim dizer, tem livros que são famosos, conhecidos, mas eu não gosto, então eu não me dou trabalho de ler, mas geralmente assim os livros mais clássicos, eu não gosto muito daqueles livros que tem hype, um monte de, que tem muita divulgação, muita promoção desses livros, porque geralmente são livros que foram escritos com algum objetivo, primeiro, o livro que você tem que ler é relacionado com algo que você já sabe, e segundo, esse livro tem que ter alguma novidade que consiga lhe interessar saber mais, então tem que ser relacionado com aquilo que você já sabe e o que você quer saber, ok? Então, se você perde tempo com o livro, você se arrasta com esse livro, você não consegue ler esse livro mais, no começo estava bom, aí vai ficando pior, o que você está fazendo? Você está perdendo o seu tempo, por quê? A sua atenção diminui, porque o interesse diminui, então você tem que ficar variando a sua leitura o máximo possível, pelo menos essa é a minha estratégia, você pode ter as suas próprias idiosincrasias para, eu não sei se eu falei corretamente, mas eu tentei usar uma palavra rebuscada aí, enfim, você pode ter as suas próprias idiosincrasias a respeito da leitura, ou seja, você pode ler de uma forma diferente da minha, mas eu posso dar dicas de como eu faço, e o que eu faço é variar o máximo possível, eu continuamente estou lendo os mesmos livros e adicionando outros livros que são interessantes, ok? Então, no meu Goodreads, eu só tenho uma seção só, lá na parte lá de, como é que fala? Courretely Reading, ou seja, eu estou atualmente lendo, eu estou atualmente lendo aqui 264 livros, então eu nunca deixo lá como lido, por quê? Apesar de eu já ter lido, por exemplo, Brave New World, do Aldous Huxley, o que tem de documentários, o que tem de vídeos e análises, o que tem de artigos publicados a respeito disso, eu não li tudo, certo? Então, eu gosto de ler o máximo de coisas, pontos de vista desse livro, porque esse livro gerou muitos outros textos, muitos outros livros, que as pessoas tiraram mais ideias e foram completando, contextualizando o que ele falou lá, sei lá, no começo do século XX para o século XXI, então, eu não paro de ler a respeito desse livro, então, eu considero que eu estou sempre lendo esse livro, então, eu sempre volto para o mesmo livro aí, porque esse livro é interessante, tem outros livros que não tem conteúdo nenhum, certo? Que é uma perda de tempo você continuar lendo. Então, por exemplo, aqui apareceu Alexander Solzhenitsyn, Solzhenitsyn é uma leitura recorrente, né? Então, tem livros que é uma leitura recorrente porque são mais importantes, e tem livros que não são tão importantes assim, que você lê menos vezes, ok? Então, aí você decide quais que são esses livros, né? Eu poderia falar mais a respeito disso, mas, como esse vídeo, o tópico é segredos para ler mais, e eu nunca consigo manter o tópico porque, como eu leio muito, eu começo a lembrar de outras coisas, né? Então, o segredo que eu tenho para ler mais é ler menos. Eu não tento me forçar a chegar no final do livro, eu só leio quando eu tenho vontade de ler aquilo. Então, eu costumo fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, mas é o jeito que eu faço. É o jeito que aquele... Agora, eu não sei se é Yuval ou Yuval. Acho que é Yuval Noharari, que escreveu A Breve História da Humanidade. Ele tem esse hábito também. Ele não lê 10 páginas de um livro, ele não se força para ler uma página a mais em um livro, se aquele livro não está entregando o que ele quer, certo? Você pode até ler 10 páginas daquele livro. Ah, tá, eu li aqui 11 páginas e já perdi o interesse nesse livro. Então, você pode marcar essa página, deixe esse livro de lado e ler outros livros. Com o decorrer do tempo, pode ser que quando você revisar aquele livro, aí você volta naquele livro e continua lendo, e aí você percebe que faz mais sentido. Por quê? Aquilo está ligando com alguma coisa que você já sabe agora. Porque como você leu vários outros livros, agora que aquilo está ligando com alguma coisa que você já sabe, aí você consegue ler aquele livro, você está mais preparado. Então, eu sempre faço que nem a técnica do Tinder. Você vê a imagem da pessoinha lá. Enfim, ou você coloca para a direita e para a esquerda. Aí, se você perguntar, por que diabos você estava usando o Tinder? Porque eu estava querendo fazer um teste de aprender idiomas através do Tinder. Ou seja, colocar uma localidade lá e falar com pessoas da Rússia, vamos supor. para praticar idiomas. Minha desculpinha aí para ter instalado o Tinder. Então, aí você ou manda para a direita. Nesse momento eu não estou interessado, então manda para a direita. Se eu estou interessado, manda para a esquerda. Ou seja, continua lendo. Ou seja, se você está interessado no livro, continua lendo. Se não está, você deixa de lado e parte para outra. Certo? Aí, depois que você vai lendo outros livros, ao você voltar àquele livro, pode ser que aquilo já esteja mais conectado com outras coisas que você já saiba. e você começa a achar aquele outro livro que você deixou de lado interessante. Ou seja, o livro tem o tempo certo de você ler. Ou tem livros que são tão ruins. Comparando literatura de verdade com literatura de mentirinha, vamos assim dizer, eu já consigo saber que esse é um livro que não vale a pena continuar lendo. Certo? Ah, todos os livros valem a pena? Não, nem todos os livros valem a pena, porque você tem um tempo de vida limitado, rapaz. Nesse tempo de vida limitado que você tem, você não pode ler infinitos livros. Você vai ler, sei lá, no máximo 10 mil livros na vida. Inclusive, quem disse que você é obrigado a ler 10 mil livros inteiros? Você pode ler 100 mil livros, partes de 100 mil livros, outros livros você lê inteiro e repetido às vezes. Não tem uma regra, certo? É isso que eu coloco, que é abordagem contraintuitiva para você ler mais. Eu estou copiando isso daí de outro ator, que é o Mark Manson, que é o autor do The Surgeon of a Not Give a Fuck. Então, eu falei em inglês para não precisar falar em português o título, que tem profanity no meio do título aí. Então, esse é o segredo. Agora, outro segredo muito interessante, que eu queria falar no começo do vídeo, mas como eu sou um cara muito prolixo, eu acabo me desviando do assunto. Como, na minha concepção, eu sou o único canal de idiomas que enfatiza muito o ponto de que a melhor forma de você adquirir o idioma é através da literatura. Então, eu não vejo outros canais falando. Se tiver, comente aqui abaixo. Você é um canal que prega as mesmas ideias que eu estou pregando aqui? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia aí, certo? Mas eu não vejo muita gente falando que a melhor forma de você aprender o idioma é ler, sei lá, para você aprender espanhol é ler Cervantes. Ou para você ler, sei lá, aprender Shakespeare. Quer dizer, aprender inglês é ler Shakespeare. Eu não vejo muito o que deveria ser o correto. Ler a literatura da linguagem para realmente pegar qual é a linguagem no seu core, no seu centro, na raiz do negócio. Então, é uma linguagem muito melhor, é uma linguagem muito mais bem estruturada. São ideias e conhecimentos muito mais aprofundados. Então, eu tenho esse foco, né? Então, ao você estar conversando através desse assunto, né? Se você conversa com outras pessoas a respeito de ficção científica, que é uma discussão que a gente estava falando, a gente falando do Asmove, a gente falando do Aldous Huxley, outro ator, do Kadik lá, eu esqueci, é o P-K-Dik, né? Que é realmente isso que significa, é como se fosse P.K. Pinto, né? É o sobrenome do cara, eu vou fazer o quê? O sobrenome do cara é assim mesmo. Enfim, então, o P-K-Dik, que é autor também de ficção científica, tem outros autores, a gente discute direto lá, e tem muito a ver com... A gente aprende linguagem dessa forma, aprende também muito conhecimento, certo? Inclusive, há estudos que dizem que pessoas que leem ficção científica têm mais conhecimento acadêmico do que pessoas que leem artigos especializados no assunto, né? Então, se você só lê artigos acadêmicos de não-ficção, você sabe menos do que uma pessoa que lê, sei lá, a ficção científica do Asmove, né? Por exemplo. Então, é um estudo interessante, porque pessoas que leem ficção, em geral, têm mais conhecimentos gerais do que pessoas que leem apenas não-ficção. Ou seja, agora, eu apoiaria... Nossa, você só tem que ler ficção, certo? Só leia a ficção, né? Porque tem esse estudo aí. Não, eu não seria desse tipo, porque eu também... Eu nunca fui muito fã de ficção, né? Eu tive que aprender a gostar disso daí. Então, eu sempre fui muito mais propenso a ler não-ficção. Então, o que eu faço? Eu leio o livro que é interessante, que é influente, que nem o 48 Laws of Power, do Robert Greene, que é um livro de não-ficção, entre aspas, porque ele faz narrativas, né? Ele conta várias histórias no livro dele. É um livro de não-ficção que realmente tem muito, muito conteúdo. É um dos livros mais influentes no momento, principalmente nesse momento de política, né? De várias tretas políticas. Então, o Robert Greene, ele fala muito bem a respeito desse assunto, né? Então, o que faz você ler mais? Quando você ler aquilo que é relacionado com o que você já sabe e aquilo que você quer saber. E a terceira coisa que eu recomendaria é comece a conversar com outras pessoas a respeito de suas leituras. Comece a lutar. Quando você está discutindo, logicamente, você está perdendo tempo, porque você deveria estar lendo. Aquilo começa a prender mais a sua atenção, certo? Conhece também o nosso curso de aquisição de idiomas, pelo link que está abaixo desse vídeo. Lá eu falo qual que é a melhor forma de você aprender o idioma. Logicamente, você já sabe. É ler. Ler mais. Quanto mais você ler, melhor você fica num idioma, independente do idioma. Só que aí que está. A gente explora muito mais esses gatilhos psicológicos que permitem você ler mais e conseguir arreter mais. Ou seja, melhorar a quantidade e qualidade da sua leitura. Esse é o foco do curso. Melhorar a produtividade. E, como consequência disso, vem a performance no idioma. Escrever e falar no idioma cada vez melhor. Não perfeitamente, porque isso demoraria muitos anos para você ir desenvolvendo idioma. Meu filho, você aprendeu... Quando você tinha 10 anos de idade, você falava idioma de doutor, de advogado, de... Não, não. Você não falava com 10 anos de idade um português super rebuscado. Então, é assim que funciona. Você vai... Ao longo de uma vida inteira, você vai desenvolvendo a linguagem. É lógico que eu coloco assim que a base da linguagem se constrói em 5 anos. Mas o restante é infinito. O aprendizado não acaba nunca mais, certo? Então, esse é o foco lá do curso. Se você gosta da minha abordagem para aprender idiomas, né? Que é uma abordagem bem diferentona de tudo que tem relacionado. Então, você pode checar o nosso curso pelo link que está abaixo desse vídeo. Você também pode comentar o que você achou desse vídeo, desse assunto. E nós podemos discutir a partir daí. Um grande abraço. Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo porque deu um tilt aqui quando eu fui falar. E minha cabeça... Eu sempre falho quando eu vou terminar o vídeo. Então, acaba sempre de uma maneira muito esquisita.